Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. A pergunta que não quer calar nos bastidores da política de Mossoró. Como vai se comportar a bancada do prefeito Francisco José Júnior após o anúncio da reforma administrativa? O vereador Isabel Montenegro já esperneou, já disse estar magoada com Francisco José Júnior. O vereador Flávio Tácito II, consta nos bastidores da política, saiu dizendo que ia romper com o prefeito. Dos 12 vereadores presentes na reunião que antecedeu o anúncio da reforma administrativa, apenas dois ficaram para assistir. Os outros dez foram embora. Segundo minhas fontes no Palácio da Resistência, o prefeito Francisco José Júnior deixou bem claro que quem quiser continuar ao lado dele vai ter que se adaptar à nova realidade. O prefeito vai cortar aluguéis, vai diminuir os secretários. A bancada governista reagiu. E, na minha opinião, essa reação foi boa para o prefeito. Por quê? Porque se a bancada governista estivesse com as suas benesses garantidas, ela estaria presente no anúncio. Ou então, poderia estar presente por uma demonstração de espírito público que eu acho bem menos provável. A bancada governista ausente é sinal de que ela está insatisfeita. E se ela está insatisfeita, é porque as benesses foram cortadas. E isso só reforça a intenção do prefeito de cortar gastos excessivos na prefeitura de Mossoró, na tentativa de tirar a cidade da crise. Chegou a hora de saber quem realmente dava apoio administrativo ao município, um apoio desinteressado. Agora, esperar o fim do recesso para ver quem está com o prefeito e quem não está.